Música Rapaziada, ó, tô tocando, aceitar? Aceitei, pra cá O mercado, o mercado que tem aqui, mano, foi isso que eu falo, tá ligado? Tem muito trampo, rapaziada, quem tá seguindo caminho errado aí, pelo amor de Deus, hein? Porque, mano, o aplicativo já cai uma corrida, tá ligado? Esses aplicativos se tornou um emprego muito grande no Brasil, tá ligado? E aqui Eu quero ver a reação da pessoa, no último vídeo, vocês curtiram demais Eu quero ver a reação de vocês aqui, eu acho O cara ligou, o celular na mão, você quer ver? Vídeo Uber, é aqui, ó É, vai Para aqui Eu vi de um Celta Não, não, o Celta tá lavando E aí eu acabei vindo com esse, tem problema? Tem nada, velho Não tem não? Entra aí, entra aí Como que abre aqui? Vixe, aí, tenta agora Aí, mas abriu fácil ainda Tranquilo, tranquilo Beleza Você tá ali ali pra Higienópolis? Isso aí Higienópolis Isso aí é louco Tá, 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 tá De boa? Tá de boa Tá de boa É, não, se você quiser que eu vou mais tranquilo É com emoção, né? Hã? Com emoção Não sei, se eu tiver que enxergar rápido, não enxergar rápido, entendeu? Não, mas tem que enxergar rápido É O problema é que daí vai cobradinando, entendeu? Não, tá Rapaz, o Celta ficou lavando Pegou uma passageira bêbada Fumitou no banco Virou um negócio Sabe? Sim Daquele jeito, né? Você vai fazer corrida com o carro, cheirando cachaça No lava É, os clientes falam um monte É, quem quer aquele fecha o vidro aí pra ligar o ar? Não, tá bom Tá tranquilo? Tá tranquilo Aí, ó É aqui, é por aqui, né? Porque o mercado é aqui, ó Posso parar desse lado aqui já Pode Vai parar aqui Para aqui, rapidão pra descer Tá top Aí Fechou? Fechou Obrigado, hein? Deixou uma nota boa lá pra mim lá, viu? 5 estrelinhas já Deixou uma nota boa lá pra nós No botãozinho aí Se tivermos? Aê Falou, velho Falou Bom trabalho Ô, valeu, é nóis, hein? Ô, ô, que vai, vai Ô, presterinho Só vejo você nos vídeos loucos Tá a hora, tô fazendo Uber aqui hoje Aqui, ó Passageira dele já fica em choque Servemos? É Tô gravando Tá lá Valeu Falou quando tá gravando, eu tô correndo Bom, fazer o seguinte, rapaziada Vamos continuar andando por aí Vamos ver se não encontra mais gente, tá ligado? Vamos ver se vai chamar aqui Provavelmente vai chamar, tá ligado? E Como eu falei, mano Tá Tá meio difícil aí conseguir Não tá difícil aí conseguir emprego Certinho hoje não, tá ligado? Não tá difícil Não tá difícil ganhar uma Nesta aí não Porque, mano, tanto de corrida que canta nesse Uber É coisa de louco, mano De louco, tá ligado? Ó, rapaziada Tá tocando aqui Aceitar Aceitar essa corridinha Onde que tá esse aqui? McDonald's Logo aqui já, hein, mano? McDonald's tá aqui pertinho, hein? Vamos Mano Se eu usasse pra ver a reação Tudo que eu vi aqui é mulher Tá ligado? Tá Maria O nome Então Não sei aí como que pode ser a reação Só chega no ar pra gente ver Olha aqui Sonamos churrisco Londrina é desse jeito Maracô Começa a chover Eu nunca vi desse jeito Vamos ao lugar pra chover Vamos ao lugarzinho pra chover Vamos ao lugarzinho pra chover Olha só a reação Maranhinha Maranhinha Tô chegando Nossa Senhora É o jeito que chega Mano Sinaleirinha aqui Então vou ter que dar um cortezinho no vídeo Porque Pra chegar no MEC Fica marcando aqui Mais três minutos Pra chegar Então vou dar um cortezinho Separa Separa aí Vai aí Tem duas Como que vai entrar no carro? Não vai entrar Quero ver Só quero ver Agora eu quero ver, mano Porque é tipo O carro Só cabe uma pessoa E as pedidas do carro Que é um Celta No caso Também é pra vir um Celta Na teoria Mas na prática Vem eu Com essa cara de doido De corveteira Barulhento Fazendo Trifte Qualquer esquina Oi Maria É aqui? Pediu Uber? Sou eu Mas era um Celta Que eu tava lá Marcando Vixe, moça Aconteceu um problema No Celta E eu tive que acabar Vindo com esse carro Aqui Amor Dá pra copiar Então Só que só tem um problema Só vai caber um, né? Sem como, né? O que vocês fazem? Vocês sabem daí Quer cancelar? Se quiser cancelar Vai você depois vai ver Não pode de dois? Não cabe Ah Não sei Eu nunca tentei, viu? Quer tentar? Se ela senta Que você tenta ir no colo dela Pode ser Pode ser, velho Você não quer ir? Vai não ter Pode ser Tem que puxar o botãozinho ali Aí Vai caber aí? Tem que ver se vai caber, entendeu? Se não caber Não foi Foi? Oi O problema é que tá sem cinta aí, né? É Tem que ir bem devagarzinho aqui Você tá indo pra onde? Ali pro final de Genópolis mesmo? Isso Deu uma preguiçinha de subir? Não É Faz parte, né? Mas é alor Você falou que quer que fecha o vidro aqui Por causa do ar? Não Não? Não, então tranquilo, né? Nossa, peço desculpa, minha mãe Que não deu pra vir com o Celta O Celta Andou deixando ela na mão, sabe? Mas dessa vez não foi nem o Celta Que deu problema Eu vou pegar uma passageira E ela tava louca, transtornada Aí, meu Passou mal Soltou tudo no banco Aí virou um negócio Se eu chegar aí muito rápido, vocês me desculpem Porque o carro é meio transtornado, viu? O carro é meio transtornadinho aqui Opa, perdão, viu? Perdão Ai, segura aí Nós já estamos chegando já Vamos ver aqui Ali, perto do banco Perdo banco É por aí que vem aí, eu acho É aqui, vem aqui Se for em outro lugar É claro, vai pra frente Na esquina, para na esquina Então beleza Aqui, vou parar aqui Vou parar aqui, ó Aí Tá no cartão aqui, né? Tá, tá Tá no cartão Ah, então beleza Desculpa, viu? A inconveniência aí, né? É um negócio meio apertado Agora chegou É, chegou Tinha que ter chegado Tchau, obrigada De nada, viu? A época Tá louco, hein, mano? As aventuras no negócio Ai, tô gostando dessa brincadeira aí, mano De ser Uber Uberzão de Corvette Da hora, hein, mano? Da hora Merece muito like esses vídeos aí, mano Porque, tipo, tá engraçado, tá ligado? Tá muito engraçado Agora Vou rodar mais um pouquinho Vamos ver se vai passar mais alguém Vamos ver se alguém vai Vai chamar aqui o aplicativo, né? Pra gente Buscar Vamos que ver Vamos ver Só esperando mesmo agora pra ver E, né? Às vezes eu acho que já chamo Como eu falei, mano Pra quem tá querendo trabalhar de Uber aí Pelo jeito, a profissão Tá tendo bastante demanda Mesmo com o aplicativo aqui Fazendo zoeira aqui Rapidão Tá parecendo corrido Então, rapaziada Vamos pensar duas vezes aí Antes de fazer as coisas erradas aí, ó Ao invés de trabalhar Porque, mano A iFood tá na mesma situação Ele também tá chamando Entrega uma atrás da outra E o bagulho é doido O bagulho é doido Ó, ó Chamou Chamou Vou aceitar Vou aceitar Que nem Genópolis, né, mano Genópolis é um fruto, mano Que nem, mano Só que lá pra baixo Vamos indo pra lá Vamos indo É um cara Não é mulher dessa vez Vamos ver O que que a gente vai encontrar Pela frente Um carro É Um áudio E, de repente, um logo menor, né? É Cadê? Aqui já, ó Deixa eu dar setinha Já Tem que andar Tem que andar Tem que andar Tá bem O cara Ele parava Tem que andar Aqui E entrar Entra o carro Olha Meu Deus Tá aqui Aqui não Oi Pedi um Uber Isso Opa Só encostar aqui Na calçada Aqui O trânsito aqui, né, rapaziada Tá feroz, hein Entrar aqui dentro Só pra lembrar Cá Viu? É... Só deu um problema No outro carro Lá eu tive que ir com esse Tem algum problema? Ah, cara Eu pedi um Celta Mas Corvette dá também Dá pra ir? Dá pra ir Então beleza Entra aí Consegue abrir? Ah, é Vou colocar o cinto aí Pra nossa segurança aí também, né? Você tá indo Deixa eu ver Você tá indo pra Avenida Madre Leone? Isso daí Ah, beleza Ah, beleza Ah, sim Gostei Massa Rapaz, o problema é que fazer a corrida com esse carro aqui Não tá dando muito certo Sabe? Ele tá fazendo uns 4 Por litro Aí Aí é difícil, hein Aí é complicado, viu Tem que fazer os corres Então não dá O Tiozinho ali tá dando uma bizua Gostou? Aí sim, Tiozinho Opa Opa, tá ligado aqui Nossa Aí Tá aprendendo a mexer ainda aqui, sabe? Meio perdido aqui Pegou faz pouco tempo Pegou faz pouco tempo Daí como a parcela aqui é doído E o Celta quebrou Tive que do bem com ele, né? Não tem o que fazer, né? Então esse é o carro de final de semana É o carro de final de semana Só que agora ele tá no Uber, né? É Tá no Uber Mas vai lá pra você Tô indicando o pessoal aqui pra trabalhar no Uber, né? Mal liguei o aplicativo Aparece um monte de corrida Aparece um monte, né? Nossa O Tiozinho, ele curtiu Salve, Tiozinho Dá seta com a mão Aqui em Londrina o povo é bem louco, né? O cara dá seta com a mão Ele viu que ele não ligou a seta Ele só usou o dedo Aqui, ó Ainda bem com o freio do bicho, né? Não Também Tá escondido É Vou te falar Tem gente que nem olha pro lado, viu? Não Nem olha pro lado Ah, onde é que já é, né? É nessa igreja aqui, né? Exatamente Vou deixar aqui que eu atravesso lá, né? É Vou deixar aqui Ah, já Não esquece de deixar sua notinha pública, né? Beleza Beleza? Obrigado, hein? Falou, obrigado Vale Bom trabalho Você vai apertar ali o botãozinho E aí? E aí? Mais um passageiro em treino com sucesso Mas, pra Deus ver Igual eu tô falando pra vocês, mano Vale muito a pena, hein? Quem vai desembrigado aí Buscando o XJ Colocar um aplicativinho no celular E aí? Fuji, Uber Porque, mano Tá tendo, velho Tá tendo Vocês tão vendo aí que tá tendo Colocou, chamou Vamos perder a cabeça, né, meu povo Nessa crise que o Brasil tá aí